Fala galera, beleza? Bom, as novidades, a atualização que a gente tem pra semana pro Red Dead Online é uma atualização ideal pra aqueles jogadores que estão começando o jogo agora ou pra aqueles jogadores que começaram a profissão de caçador de recompensa talvez você ainda não chegou no nível máximo dessa profissão as novidades dessa semana vai agradar esse tipo de jogadores agora, aqueles jogadores que já passou do nível 100 do seu personagem já chegou no nível 20 de todas as profissões as atualizações de hoje dessa semana não vai te satisfazer nem um pouco, certo? Então vamos lá, todas as missões nessa semana de caça-recompensa incluindo todos os 10 procurados lendários vão te dar 50% a mais de XP, certo? Isso também inclui os eventos de modo livre de caçador de recompensa isso tudo vai te dar 50% a mais de XP até o dia 24 de fevereiro então, se você é um daqueles jogadores que começou agora a profissão de caçador de recompensa isso vai ser muito bom porque você vai ganhar quase o dobro aí de XP fazendo todos os eventos e as missões de caçador de recompensa também o modo de conflito você vai receber também 50% a mais de XP todos os modos PVP vão te dar 50% a mais de XP e também todas as corridas no Red Dead Online essa semana vai te dar 50% a mais de XP essa é a grande novidade dessa semana você tem aí mais benefícios para aumentar de nível do que qualquer outra coisa, certo? também essa semana temos alguns descontos aí mas rapidinho, se por acaso você é novo aqui no canal se inscreva aqui porque eu estou sempre fazendo vídeos cobrindo informações sobre o Red Dead Online jogos da Rockstar então aproveita e se inscreva aqui porque eu vou estar sempre trazendo novos vídeos aqui no canal, certo? vamos aos descontos essa semana as variantes para o revólver Schofield e o rifle de ferrolho está com desconto isso é só as variantes, certo? não é o revólver, não é o rifle as variantes para o revólver Schofield e o rifle de ferrolho está com desconto essa semana 30% de desconto também no revólver La Mat e na escopeta de repetição se você ainda não tem o revólver La Mat cara, esse desconto é muito bom porque para mim o revólver La Mat está entre os dois melhores revólvers que tem no jogo e também escopeta de repetição você tem a Lancaster de repetição a Evans de repetição então a La Mat é um ótimo revólver e você tem que ter uma escopeta de repetição então se por acaso você ainda não tem essa escopeta de repetição ou a La Mat aproveita esse desconto eu tenho certeza que você não vai se arrepender principalmente com o revólver La Mat também essa semana 30% de desconto no laço reforçado como eu disse se você começou agora a profissão de caçador de recompensa e você ainda está com o laço reforçado travado não pode comprar ainda com as novidades dessa semana você vai receber 50% a mais no ofício de caçador de recompensa 50% a mais XP isso vai te ajudar a aumentar de nível mais rápido e também com isso quando você destravar lá o laço reforçado você vai ter 30% de desconto no laço reforçado certo galera? não tem muita novidade essa semana é só isso eu acho que se a Rockstar conseguir consertar os bugs que existem agora no Red Dead Online eu acho possível que talvez no mês que vem a gente possa ter aí uma atualização grande possivelmente novas profissões para o Red Dead Online no mês que vem isso se a Rockstar consertar os bugs no jogo porque pra mim a prioridade agora é consertar os bugs no Red Dead Online certo? galera mais uma vez muito obrigado por assistir mais um vídeo a gente se vê no próximo até mais